O que é assim? Pelos ares e a reconstruem todos os detalhes intactos e implacáveis Eis aqui, bicicleta, planta, céu, estante, cama e eu Logo estará tudo no seu lugar Eis aqui Chocolate, gato, chão, espelho, luz, calção No seu lugar pra ver você chegar Eis aqui Bicicleta, planta, céu, estante, cama e eu Logo estará tudo no seu lugar Eis aqui Chocolate, gato, chão, espelho, luz, calção No seu lugar pra ver você chegar Ah, 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 ah